Nasci numa bela manhã, batizado pela chuva De braços abertos eu vi a primeira luz do dia E os primeiros passos eu dei, desafiando o que eu não tinha Um olhar doce em mim, era sempre o que eu sentia Foi tão mágico, é tão belo estar aqui Aprendi a ir em frente, sem deixar me distrair Meu coração está em paz, não vou mais me iludir Felicidade, simplicidade Vivo aqui Está dentro do coração, olha sincero de quem vê Toda a verdade que te faz ser mais leve e ser você Música 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 Música